Olá galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem. A música de hoje é super fantástico do Balão Mágico. A música de hoje é super fantástico. É uma música que torna um compasso 4x4, ou seja, nós temos 4 tempos dentro de cada compasso. Para a gente entrar na música, a gente vai fazer o seguinte, vamos combinar assim... 1, 2, 3, 4 e Sol, Mi, Fá, Sol, Mi... E aí segue a música, certo? As notas que nós temos na música são essas... O Ré grave... O Ré agudo... O Mi grave, bolinha cheia atrás... E o Mi agudo, meia bolinha atrás, certo? Nós temos o Fá grave também... E o Fá agudo... Lembrando que esse Fá é da flauta barroca... Quem tiver com a flauta germânica, toca somente esse Fá aqui... Esse dedo, certo? Nós temos o Sol grave... O Sol agudo também... Meia bolinha atrás... Nós temos o Lá... O Si... E o Dó... Certo? Vamos aprender a música então? 1... 2... 3... 4... Sol... Mi... Fá... Sol... Mi... Fá... Sol... Sol... Fá... Mi... Mi... Dó... Ré... Mi... 2... 3... 4... Fá... Ré... Mi... Fá... Ré... Mi... Fá... Fá, Mi, Ré, Ré, Si, Dó, Ré, Si, Dó, Ré, 2, 3, 4, Lá, Lá, Sol, I, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Mi, 2, I, Lá, Si, Dó, 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 Ré, Mi, Fá, Ré, 2, 3, 4, Sol, 2, 3, 4, E, Dó, 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 Si, Lá, Sol, I, Lá, Lá, Sol, Fa, Mi, E, Sol, 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 Lá, Sol, Si, Si, Lá, Sol, repetiu Dó, 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 Si, Lá, Sol, I, Lá, Lá, Sol, Fa, Mi, I, Sol, 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 Lá, Sol, Si, Si, Lá, Sol, I, Sol, 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 Lá, Sol, Si, Si, Lá, Sol, Dó. E aí finalizamos a música. Gente, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas? Entrem em contato conosco, certo? Um grande abraço para todo mundo e até mais!